Olha, agora a gente vai falar do caso de Cajueiro. Um homem foi preso porque, segundo a polícia, ele teria enganado idosos da cidade de Capela. Ele refinanciava empréstimos feitos pelos idosos, mas sem autorização desses idosos. Absurdo, né? O Neto Mota vai contar essa história ao vivo pra gente, pra gente poder entender como é que acontecia esses golpes. Neto Mota, o que mais a gente quer quando envelhecer é ter tranquilidade, e a gente tem boa fé em todas as pessoas e a gente quer envelhecer com tranquilidade, sem problemas. Mas me parece que os vigaristas se aproveitam desse momento e dessa boa fé dos idosos e aí acabam tirando proveito. É isso mesmo, Neto. Boa noite. É exatamente isso, Wilson Júnior. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. E na situação relacionada aos municípios do interior, a situação vem ficando cada vez mais grave, como a gente mostrou na semana passada, um outro caso e agora se repete. Dessa vez, o homem que foi preso tem 37 anos, ele estava hoje no município de Capela e segundo as investigações da Polícia Civil, que já vinham acontecendo há pelo menos dois meses, ele atuava através de uma empresa, de uma financeira que ele mantinha em três municípios, Capela, Cajueiro e Viçosa. Ele conseguia, ele era interlocutor e conseguia aí fazer a ponte entre os idosos e os bancos para empréstimos. Os idosos conseguiam os primeiros empréstimos, mas logo depois, de acordo com a polícia, ele então refinanciava esses empréstimos ou então adquiria novos em nome das vítimas que nem sabiam. Só sabiam quando o débito chegava lá, quando chegava até o banco e olhava que o débito acontecia. O delegado que esteve à frente dessa operação nos enviou o vídeo. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, uma ação conjunta realizada entre as Polícias Civis de Viçosa, Cajueiro e Capela prendeu um homem de 37 anos de idade acusado de praticar diversos golpes contra idosos e pessoas analfabetas tanto em Capela quanto em Cajueiro. O mesmo foi preso por prisão preventiva decretada pelo juízo de Capela e as investigações, que se iniciaram há cerca de dois meses, deram conta que as vítimas contraíram empréstimos junto à empresa do acusado e que, de posse dessa documentação e assinatura destes clientes, o acusado teria refinanciado o empréstimo e contraído outros empréstimos sem o consentimento dos mesmos. Além do cumprimento do mandato de prisão preventiva, foram cumpridas duas buscas, uma na residência do acusado e outra na empresa de empréstimo que o mesmo possuía, tendo sido apreendidos diversos documentos que agora serão analisados e posteriormente encaminhados à justiça. Na semana passada, a gente lembra que uma mulher de 51 anos foi presa no município de Cajueiro, onde, dessa vez, neste fato da semana passada, a mulher se passava por facilitadora, pegava o cartão bancário dos idosos e acabava fazendo transações bancárias sem autorização. Segundo a Polícia Civil, outras investigações nestes pontos e dessa maneira também estão acontecendo. Volto para você, Wilson. Muito bem, Neto. Muito bem. Como disse o próprio delegado, agora a investigação e agora aquilo que eu reafirmo, que eu disse agora há pouco, Neto Mota, são as pessoas que se aproveitam da boa-fé desses idosos, muitas vezes carentes, muitas vezes não tendo conhecimento da parte tecnológica ou às vezes até a questão de muitos não sabem nem ler, talvez, enfim. E eles se aproveitam disso. Primeiro se dão como bom samaritano, cuidando, fazendo tudo da melhor forma possível, ganham a confiança desses idosos e logo em seguida se aproveitam dessas senhas, que com certeza os idosos devem passar senhas, detalhes e informações privilegiadas para eles e a partir disso eles aproveitam e acabam dando esse golpe. Eu espero que realmente essa quadrilha, que não é, não deve ser só esses três, devem ter mais pessoas por aí, que devam ser presas e ser punidas no rigor da lei. Porque sabe uma coisa que acontece, Neto Mota e você que nos acompanha? Esses crimes acabam entrando para aquele crime de menor potencial ofensivo, o que deixa uma pena muito branda para que essas figuras possam voltar às ruas novamente para aprontar. Concorda comigo, Neto Mota? Pois é, Wilson, vamos ver o que vai acontecer nesse caso, porque de acordo com a Polícia Civil, o homem que foi preso hoje, esse homem de 37 anos, ele já respondia por crime de estelionato desde o ano de 2018, então isso foi uma reincidência. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Já a mulher de 51 anos, de cajueiro, na semana passada, foi a primeira vez que ela foi pega com esse crime. Volto para você.